E aí, vamos trabalhar com a bola, com a bola, com a bola ali! Parabéns, as duas, parabéns! 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 Parabéns! Parabéns, as duas, 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 parabéns! Boa! 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 Calma! Ae! São forto! Boa! 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 Vamos levar de novo, Everton! Aêêê! Vamos lá, Joice! A Joice atacou mais, mano. Só se meter a mão, mano. Se meter a mão, ela não bagulha. Tá igual, mas a Joice atacou mais. Aêêê!